Então pessoal, vou mostrar pra vocês como faz sagu, tá? Eu vou mostrar, ó, aqui é uma xícara, pode ser a mesma quantidade de um copo americano, essa xícara é o tamanho de um copo americano, vou colocar o sagu aqui, tá? Eu vou colocar cheio, agora eu vou fazer cheio, eu vou fazer por mais ou menos uma quantidade boa de pessoas pescar. Essa quantidade aqui, vocês colocam mais ou menos esse tanto de água aqui, espera aí, 500 ml de água, meio litro de água, tá? Meio de água, dentro desse meio de água aqui, você coloca duas colheres de óleo. Colher de óleo e agora aqui, ó, acho que vou mudar de panela, mudei de panela, só que ficou melhor. Então, aí, quando estiver fervendo, quando estiver fervendo, você vai jogar aqui dentro, né? Quando estiver fervendo, tá? Pra dar uma mexida, é melhor uma colher de pau. Se não tiver uma de pau, pode ser uma de silicone. De silicone, tá? Aí, já já eu mostro pra vocês. O colorante daquele de bolo, laranja, tá? Isso aqui é líquido, isso aqui. Mas tem, pode ser o pauzinho também. Mas eu vou estar mostrando pra vocês passo a passo, tá bom? Tá fervendo, né? Agora, vamos pegar, né? Pegar e... Aí, ó. Não tem muito segredo. Vou ter que mexer aqui. Tem que ter uma... De pau. Pra dar só uma mexidinha assim, ó. De leve aqui, tranquilo. Colocou aqui dentro aqui, ó. Aí, depois de deitar aqui... Cinco a sete minutos, mais ou menos, fervendo. Você desliga, tá? Aqui, ó. Pessoal, eu faço dessa forma. Já ferveu. Né? Uns sete minutos, mais ou menos. É... Desliguei. Aí, amanhã eu dou continuidade. Né? Amanhã. Agora são exatamente... Umas vinte pras nove, mais ou menos. Aí, da noite, né? Aí, amanhã de manhã eu vou... Dar continuidade. Quando eu... Vou terminar de fazer, eu vou... Mostrar pra vocês como que eu faço. Tá bom? Vamos lá. Vou dar o fogo. Aqui, ó. Aí, ó. Senão, ó. Ele fica tudo... Fica assim, ó. Aí tem que... Só soltar. Você nem fer... Não precisa nem ferver mais. Só soltar isso aqui. Soltou isso aqui. Aí, vai... Eu vou colocar... Uma peneira. Tá? Já mostra pra vocês aí. É. Tá vendo como ficou tudo soltinho agora? Aí. Todo soltinho. Desliga. Joga aqui. Só lavar. Aqui, ó. A peneira ficou pequena. Uma quantidade muito grande. Eu fiz o... Um copo de... Mais ou menos. Eu fiz uma xícara. Mas é um copo americano. Vou te dar daqui. É bom. Deixa escorrer bem aqui. Agora eu vou pôr corante, tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos dar um espingo aqui. Vamos dar um espingo aqui. Vai fazendo assim para misturar. O dedo que eu coloquei já está bom. Pega um saquinho assim, coloca um pouco de fubá. Coloca aqui agora. Aqui você vai pegar de fazer assim e soprar. Vou mostrar para vocês aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.